Dentre todos os killers do DBD, a Adriana Imai é a mais letal de longe. Como foi que isso aconteceu? Da última vez que a Behavior publicou os dados de taxa de morte de cada killer, o SQ estava no topo com 65% de kill rate, o que fazia completo sentido. Era um killer forte e fácil de usar, então mesmo os jogadores mais casuais conseguiam muitas kills utilizando ele. E o engraçado é que a gente não imagina, mas o caso da mercante de crânios é insanamente diferente. Ela passou por três fases, na primeira ela foi subestimada, na segunda ela foi odiada e na terceira ela aparentemente está no ápice da letalidade. Para quem não sabe, quando a mercante de crânios lançou, ela não teve uma boa recepção do público. Teve uma galera mais nichada que achou ela uma musa e tal, mas no geral ela não deixou uma boa impressão. Eu acredito que o motivo foi a aparência inofensiva do boneco, mas subestimar a Adriana Imai foi um erro tremendo dos jogadores. Pois nos próximos meses, a mercante de crânios aterrorizou vários lobis de DBD. O seu poder era simples, ela tinha quatro drones para colocar no mapa. Cada drone criava uma área em círculo em sua volta que tinha dois efeitos. Deixar o sobrevivente exposto caso ele ficasse tempo demais dentro dessa área e deixar o assassino indetectável enquanto dentro do círculo e alguns segundos após sair dele. Então de primeira, os jogadores aprenderam a utilizar os drones de forma a completamente anular os loops. Apenas colocando um drone no meio de uma estrutura já era ameaça o suficiente para que você não quisesse mais ficar nela. O que basicamente removia uma das interações favoritas dos sobreviventes, o loop. O assassino também tinha um sistema de rastreamento para ver a localização dos sobreviventes que desativavam o drone. Ou que estavam ao menos dentro da área de um drone. E logo logo, os jogadores mais saruéis de Adriana perceberam o efeito maligno do seu poder. Os drones não só anulavam loops, eles também ajudavam a estender partidas através do trigem. Como você tinha quatro deles, você poderia colocar um drone em cada um dos três geradores. Assim protegendo eles durante uma partida inteira. E geralmente seriam três geradores próximos, o famoso trigem. E como eventualmente os jogadores iam precisar fazer um desses geradores, a mercante de crânios forçaria você a um jogo bem maçante. Você poderia perder um tempo removendo os drones e tentando fazer gerador. Ou poderia aceitar ficar exposto e correr o risco de ser pego de surpresa por um Adriana sem raio de terror. A verdade é que não importa o que você escolhesse, era um Kobayashi Maru. Um problema sem solução. Pois a Adriana ia chegar, chutar o gerador e já era o seu progresso. E se você estivesse lá moscando, ainda ia tomar um insta-down. Eu passei por um bom tempo tendo partidas longas contra as Adrianas, bicho. Pois a sua cabeça é dura e queria sempre insistir em fazer geradores. Engraçado é que às vezes o time engajava de uma forma que eu nunca vi em partidas solos. Todo mundo correndo antes dela vir e voltando para o gerador assim que ela saía. A emoção e o trabalho em equipe eram insanos até que viesse a derrota iminente. Não tinha o que fazer. Na briga do cansaço, a Adriana era maratonista. E o sobrevivente solo era precoce. O problema era grande, bicho. Mas não tinha atenção o suficiente para que alguma coisa fosse feita. Até que apareceu esse rapaz aqui e mostrou que era um BO impossível de ignorar. CM9i. Era o nome de um streamer que fazia lives segurando partidas até que elas caíssem. Ele descobriu se ele utilizasse uma build anti-gen e impedisse o sobrevivente de fazerem o último gerador por uma hora. A partida caía e ele ganhava. Até onde eu acompanhei, ele estava no streak de 270 partidas sem perder. Só de imaginar o comprometimento de ficar em uma partida pelo máximo de tempo possível, mais de 270 vezes, eu fico cansado, bicho. Inegavelmente, ele era empenhado em arruinar o máximo de partidas possível. É algo quase respeitável. Após ele fazer um grande evento de demonstração com o objetivo de segurar um dos melhores times competitivos do mundo por uma hora. A Behaviour resolveu nerfar e posteriormente dar um rework na Adriana. Aliás, sobre essa partida aí, ele quase conseguiu como a gente falou nesse vídeo aqui. Ele segurou o time por 55 minutos, cara. Insano. Nessa época, a Adriana se encontrava no auge da sua infâmia. Geral achava ela o pior killer que já veio pro jogo. E todo mundo só queria ver ela ser nerfada pra ser completamente esquecida pra sempre. Mas aparentemente, quando o rework chegou, não foi exatamente isso que aconteceu. Boys, eu não vou negar. O novo poder dela parece confuso. Então, eu fui dar uma olhada no DBD Wiki e puta que pariu, eu fiquei mais confuso ainda. Porém, eu vou tentar dar uma resumida. Agora, os drones da Adriana. Eles têm três efeitos. Assim que você colocar um, você vai ficar indetectável por oito segundos. Caso um sobrevivente seja escaneado três vezes, ele fica quebrado. E pra cada sobrevivente rastreado, você vai ficar um pouquinho mais rápido. E diferente da Adriana anterior, pra você ficar machucado pelo drone, o laser precisa tocar em você três vezes até onde eu entendi. Então, dá pra você fazer o sobrevivente ficar miado bem mais rápido. Sem contar que você vai ficar até 7% mais rápido, dependendo do quão eficaz você seja com os drones. Esse rework, pra mim, não parece exatamente um nerf. Tem alguns mains dizendo que ela ficou ainda mais forte do que antes e que ainda dá pra segurar a trigene. Agora, eu não sei exatamente como ela segura o trigene. Se o drone não detecta sobreviventes agachados ou parados. Mas dizem que dá certo. Talvez os sobreviventes não saibam disso e entrem correndo dentro da área do drone. Aí, rest in peace. Enfim, nada disso importou pra trazer nova atenção pro assassino. Pois a narrativa que ficou era que o killer problemático foi resolvido. Ninguém mais vai querer jogar com ele, graças a Deus. Mais uma vez, a Adriana Imai está sendo subestimada. A Behavior resolveu remover o que fazia ela segurar o trigene. Mas deixaram nela a capacidade de anular loops facilmente. Foco na palavra facilmente. Facilidade pra jogar ou masterizar um killer é um dos maiores marcadores de um assassino com alta letalidade. Ou ao menos essa sempre foi a minha teoria. O Pinhead e o Esk, eles estavam no topo da última lista de letalidade e ambos são bem fortes. Mas, principalmente, eles são fáceis de utilizar de forma efetiva. O que, de certa forma, comprova a nossa teoria. Ainda mais vendo que a maioria dos killers mais letais da nova lista, eles são simples de utilizar. Com anti-loop embutido ou pressão passiva. O que nos leva ao X da questão. Por que a Adriana é o novo killer mais letal? E o que diabos da letalidade? Bem, a letalidade de um killer é a porcentagem de mortes que ele tem quando na mão de todos os jogadores. Basicamente, é uma média geral de mortes que um killer tem por partida. Um assassino com 50% de taxa de mortes mata, em média, dois sobreviventes por partida. E, no caso da Adriana, ela mata 70%. 5% a mais do que o Esker na tabela passada. Mas isso aí não é tão impressionante assim quanto parece e a matemática simples te explica. Enquanto naquela época o Esker era o killer mais jogado do game e, ainda por cima, era o killer mais letal. Agora, a Adriana está no top 10 dos assassinos menos jogados do jogo. Ou seja, é muito mais fácil pra ela ter uma porcentagem de kill rate alto, com apenas 2% dos jogadores usando ela, do que o Esker com mais que o dobro disso. E o engraçado é que, durante a primeira tabela, o Esker devia ter mais do que 7% de pick rate. Era alguma coisa insana, bicho. Todo mundo só jogava utilizando ele. Geralmente, os killers mais escolhidos são atraentes pro público que joga mais casualmente e quem não é main. Enquanto os menos jogados, geralmente, só os mains aturam eles. Então, é exatamente por isso que, quanto mais popular, mais difícil de manter alta letalidade. Porque meio que vai ter mais casuais utilizando o boneco e casuais não ligam tanto pra kill rate. Outro motivo da Adriana estar tão alto nessa lista é o estresse pós-traumático dos sobreviventes. Sempre que eu tô numa partida solo contra um school merchant, ao menos um chablauzinho quita. Ou pelo menos se mata no primeiro gancho. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. Partidas que o jogador quita, elas não constam nas estatísticas de kill rate. Então, talvez, o kill rate da Adriana seja mais alto ainda. Por mais loucura que isso soe. O pessoal já pegou um ranço tão grande por ela, que quando vê que é ela na partida, eles já desistem de primeira. Ou seja, a Adriana e Mai muitas vezes já quebram o jogador pelo psicológico. E outra, parecido com a Sadako, a mercante de Kranj teve tantas mudanças ao longo do tempo, que algo me diz que geral nem sabe exatamente o que ela faz. E, sinceramente, eu tinha uma ideia do que ela fazia. Mas eu precisei jogar com ela, contra ela e ler a página do DBD Wiki pra ter uma ideia melhor do que era o seu kit. Até porque a descrição do poder dela é mais ou menos do tamanho do livro de Duna. O cara que faz esse Wiki é um anjo, viu, bicho? Ele trabalha tanto e de graça ainda por cima. É o Lisan Al-Gaib, não tem jeito. Enfim, além desses motivos, a Adriana também é forte e fácil de usar. Então, mesmo que você não seja main, jogar com ela é muito tranquilo. O que um jogador de artista precisa de experiência e tempo pra fazer, ela faz no instante. Simplesmente é um drone e acabou o loop. Olha, bicho, sinceramente, eu não admiro muito a gameplay da Adriana, não. Quem quer só relaxar e jogar, talvez curta. Mas é muito sensual ficar só colocando drones nos loops. E jogar contra ela é igualmente desencorajador. Se você tiver curado e tiver um drone no loop, meio que você é obrigado a só correr em linha reta, pra não ser pego pelo drone. Então, se você tava se perguntando por que os jogadores quitam pra ela, esse é outro grande motivo. Ela não é divertida de se jogar contra. E não me julgue, eu não acho ela divertida de se jogar contra também. E vale lembrar também que letalidade não é igual à força. Ser forte é apenas um dos requisitos. Pois caso fosse o único, o assassino mais letal do jogo sempre seria a Nuss ou Blight. Aliás, nota do editor aqui. Vocês viram como tá o Twins na PTB? Enquanto eu editava esse vídeo, aparentemente os gêmeos estão mais fortes do que a Nuss. É sério isso? Bizarro, bicho. Talvez eu precise falar sobre isso depois. Então, resumindo. Do seu lançamento até agora, a Adriana foi de chacota, pro assassino mais odiado e mais temido, pro killer mais letal do jogo. Imagina ser primo da mercante de crânios. É uma história bacana, mas não importa o que você me diga, chablauzinho. Eu não vou jogar com ela. Existem muitos outros killers mais divertidos do que ela, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.